Música 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 Querido, vamos tirar uma foto aqui? Na frente da igreja? Peraí, peraí, pique para as meninas. Boa tarde. Eu e meu marido, nós estamos comemorando 40 anos de casamento. E a gente quer tirar uma foto aqui na frente da igreja. Você tira para mim? Tiro. Por favor, vem cá. Vem cá, fica aqui assim. Eu vou te explicar como é que é. Põe aqui. Você olha por aqui, tá? Aí você tira, aperta aqui, tá vendo esse vermelhinho? Aperta até o fundo e a foto sai aqui. Tá bom? Você espera um pouquinho? Espera aí. Ah não, Fernanda, arruma essa boa na direita. Assim, querido, bem bonitinho. Vamos, agora vamos. Pega nós dois aqui, hein? Pode tirar. Isso. Assim. E aí, ficou boa? Vê se tá boa ou tem que tirar outra. Pode ir olhar. Puxa. Isso. Ficou boa? Ficou boa? Ficou boa ou não ficou boa? Ficou boa. É o homem. É o meu marido. Obrigado, Wenger. Obrigado, Wenger. Obrigado, Wenger. Obrigado, Wenger. Ajeita a boina. Isso. Aí, Fernanda. Isso. Pode tirar. Tá bem? Eu tô ótima. Tira. Aperta. Aperta. Pronto. Olha. Vê se ficou boa a foto ou você tem que tirar outra. Pode olhar. Ficou boa? Ficou boa? Senhora, você vai estar sozinha. Entendeu, né? Então, ficou boa ou não ficou? Obrigada. 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 Ai, moço. Obrigada, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver a foto. Ah, Fernanda. Arruma essa boina. Tá torta. Isso. Um sorriso bem bonito, hein? Pronto. Pode tirar. Isso. Vê se ficou boa a foto ou você tem que tirar outra. Pode puxar esse branquinho. Isso. Ficou boa? Nossa, esse marido tá aqui. É? Então, tá certo. Tá bonitinho, né? Tá. Ele é muito fofo. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Ai, que legal. Obrigada, viu, filha? Peraí, Fernando. Calma. Vamos fazer no coraçãozinho, assim. E ajeita a boina. Ajeita a boina. Isso, assim. Pronto. Pode tirar. Aperta, aperta. Isso. Vê se ficou boa. Vê se ficou boa, tem que tirar outra. Ficou boa? Mas o que é isso? O que é isso? Obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado. Ah, Fernando. Vamos fazer a cara do coraçãozinho? Arruma a boina. Isso. Isso. Pronto. Pode tirar. Isso. Vê se ficou boa ou se tem que tirar a outra. Ficou boa a foto? Tá boa? Tá boa ou tá boa? Ficou boa. É meio estranha essa foto aqui, moça. É meio estranha. É meio estranha. Estranha o quê? Obrigado. Obrigado. Obrigado, hein? Não, tá boa. Tira a foto. Foi legal. Obrigado, hein? Tá vendo esse botãozinho? Você aperta até o fim e aí a foto sai aqui. Tá ok. Pode deixar comigo. Fernando, não. Arruma a boina, né? Isso. Aqui. Aqui tá ótimo. Faz o pedido de casamento, igual você fez no dia. Pronto. Pode tirar. Apertou. Isso. Vê se a foto ficou boa ou se tem que tirar a outra. Pode olhar. Ficou boa? Tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá legal. Obrigada. Obrigado. Vai. 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 VJ. Viper 받고 está bacana a fazer o natal, ok? VCR! EFIM! VCR! I'VE SEEN IN O poss juda! I ITEM. DITER Porém.